Moça, desculpa te incomodar, é que eu tô precisando de um favor. Eu tô com o meu bebê ali no carro e assim, eu preciso trocar essa peça de roupa. Não, é rapidinho. É que assim, eu preciso trocar essa peça de roupa que eu comprei que não serviu em mim. E eu tô com o meu neném no carro e eu não queria levar ele na loja porque ele fica muito irritado quando vê muita gente. Você não me ajuda? É quietinho, é quietinho. Eu só vou pegar ele aqui no carro, tá? Aí eu já trago pra você. Obrigada, viu? Já volto aí. Mamãe mandou eu vir aqui, vou com o dadado. Ó moça, qualquer coisa você dá a mamadeira pra ele, tá? Chorou, chorou, dá a chupeta na boca. Fica quietinho. Não, não, não. Não, cuida dele pra mim, cuida dele. Se ele chorar, você dá a chupeta, tá? Não, 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 não. Vai, 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 vai. Pus! 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 Oi, tudo bem? Desculpa te incomodar. É que assim, eu preciso de um favorzinho seu. Eu preciso ir numa loja ali e trocar essa blusa que não serviu em mim. E eu tô com meu neném no carro. E eu não queria levar ele porque ele fica muito agitado quando vê muita gente, sabe? Porque a loja tá lotada, né? Ah, minha querida. E aí eu queria ver com você se não fica com ele. É rapidinho, ele é quietinho. Aí eu vou deixar ele aqui com você, só eu vou ali rapidinho. Só trocar. Eu só vou pegar ele no carro? Tá bom. Pode ser? Pode. Ai, obrigada, viu? Já volto, tá? Obrigada. Eu vou deixar a mamadeira. A mamadeira deles precisar tá aqui, ó. A mamadeira. Não, filha. É com ele. Cuida dele pra mim.